Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começo por ter em conta o quadro em que nos é apresentado este projeto de lei. A crise da suinicultura e da produção de leite são causadas pelo sobredimensionamento da capacidade de produção instalada na União Europeia e pelo comportamento da grande distribuição, mais do que o embargo russo ou pela retração dos mercados tradicionais de exportação, realidades que também não ignoramos. A grande distribuição força a baixa de preços pagos aos produtores no território nacional, ao comprarem maciçamente carne de porco de origem estrangeira. Estimando-se que o custo de produção anda à volta de 1,5 euro por quilo de carne, esse mesmo quilo é vendido atualmente nos grandes hipermercados apenas a 1 euro. Esta é uma situação absolutamente incomportável. Sem uma regulação estratégica que vise uma justa distribuição de custos e lucros, desde a produção à distribuição, o mercado liberalizado, como é neste momento o europeu, obrigará-se sempre a uma frenética corrida para baixo dos preços pagos ao suinicultor. Impõe-se que o Governo português se bata na União Europeia para uma ação concertada, suportada pelo orçamento comunitário, para a diminuição seletiva da capacidade de produção instalada e ajuda efetiva à transformação do setor. Exige também mais e melhor e rigorosa fiscalização da entrada de carne de porco estrangeira e da observância dos requisitos de rotulagem em vigor desde este mês. Também a bovina de cultura, nomeadamente a dedicada à produção de leite, atravessa uma crise profundíssima, já aqui abordada por mais de uma vez. Para além de todas as medidas paliativas que tenham sido adotadas no setor leiteiro, a adoção de cotas a nível da União Europeia é a medida que se impõe. Como de resto bem entendeu esta Assembleia, ao aprovar com ampla maioria um projeto de resolução nesse sentido, aqui trazido pelo Bloco de Esquerda. É, portanto, sobre este quadro de profunda crise, em que suinicultores e produtores de leite nacionais lutam diariamente pela sobrevivência, que ainda vêm cair mais ameaças à manutenção de algumas das suas explorações, por estas ainda não se encontrarem regularizadas. É certo que os proprietários destas explorações pecuárias deveriam ter resolvido em tempo a situação irregular em que se encontram. Não aproveitaram o período normal em que as deveriam ter regularizado e deveriam tê-lo feito, nem aproveitaram o adicional período extraordinário que lhes foi concedido, apesar das limitações temporais e processuais já apontadas aqui hoje e também mencionadas na exposição de motivos do projeto de lei do Partido Socialista. Também não esquecemos os gravíssimos passivos ambientais, resultantes de muitas explorações pecuárias, problemas de variada origem, cuja pendência se arrasta perante demasiadas complacências e dilações. Há populações a viver em tormentos, com maus cheiros e escorrências a céu aberto em linhas de água, resultado de derrames ocasionais mais ou menos clandestinos. Não o podemos ignorar e não o ignoramos. Mas a situação é de facto extrema e, portanto, exigem-se decisões extremas, ainda que aqui ou ali com preço ambientalmente muito pesado. Aliás, quando muito justamente apontamos o neoliberalismo das instituições da União Europeia, como responsável pela ruína económica de parte da produção nacional, devemos também levar-lhes à conta o passivo ambiental que temos de suportar para que ainda sobrevivam as explorações em Portugal. É nestas circunstâncias, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que votaremos favoravelmente o projeto de lei aqui trazido pelo Partido Socialista. Srs. Deputados, tem que concluir. Obrigado. Obrigado.